Fala galera, beleza? Mestre Spider na área, e olha só, vocês pediram, e eu estou aqui no Prison Over Power da Motherfucker. Mano, estamos aqui para gravar o primeiro episódio, tá comigo aqui o Golden Glass, no meu ladinho direito aqui do boneco. E aí, o caba tá animado, mano, sai da depressão. Sai também o Lucas. E aí, mestre, beleza? Beleza, você tem que mudar essa frase, tá ficando chato, hein? E aí, André Boca Torta? Nossa, todo lagado, meu Deus do céu. Bom, galera, estamos aqui para gravar o primeiro episódio de Prison Over Power. Mano, eu não sei bem, quer dizer, na verdade, eu não sei nada, como se o que se faz aqui, ou o que fazer aqui, beleza? Mas aqui tem um barra tutorial, que dá para explicar algumas coisas, mas eu não vou usar esse barra tutorial, mano. Porque eu tenho aqui o Lucas, o Zé Lucas, que vai nos dizer aqui, bem direitinho. Eu sei de tudo, mano. É, o cara sabe de tudo. Ele, na verdade, ele veio do céu, diretamente da bola de cristal para cá, velho. E o André também, que já jogou um pouquinho aí, mano. E eu não sei se o Golden já jogou aqui. Nunca jogui. Nunca jogou, pronto. Então vamos aprender tudo junto aqui hoje, mano. Vamos lá, galera. Como vocês podem ver, nós estamos com a picareta. E a picareta já é eficiência 10 e Fortuna 5. Eu vou olhar se eu já tenho direito aos meus kits. É... Meus VIP aqui, aí. VIP semanal, VIP diário. No VIP diário, eu já peguei? Nossa, já peguei o VIP diário. Vem com um Diamond P8. Um 7P8. E vem espada, afiação 8. Tudo 8, mano. Só a paca, eficiência 25. Caraca. E o machado, eficiência 25 também. Nossa, mano. Muito, mas muito OP. Não é nem OP. Isso aqui é Overpower. É o sucessor do OP, mano. Aqui tá muito demais. Bom, mano. E aí, ô Lucas. O que é que nós faz primeiro aqui, velho? Ah, primeiramente você vai ter que pegar a tua picareta. Você pode ver. Você clicar nela. Você vai ver que é picareta OP. Ou seja, se você clicar com... Você vai lá na barra mina. Você vai lá na tua primeira mina. Que é a mina A e B. O A e B. Que tem um símbolo de madeira. Tá. Pera aí. Deixa eu logo mostrar a minha picareta, galera. Como vocês podem ver, ela só tem eficiência 10 e fortuna 5. E aqui tem alguns livros, gente. Esses livros aqui, dá pra eu gastar uns tokens com esses livros. E eu upar essa picareta aqui e adicionar novos efeitos nela. E isso aqui é excepcional, mano. Eu nunca joguei esse modo. Mas eu assisti alguns youtubers amigo meu. Como, por exemplo, o Coringa Z. Eu já assisti ele. E ele tá fazendo uns vídeos mó da hora. Mas vamos dar o barra UARP aqui, galera. O primeiro barra UARP aqui que nós vemos é o UARP Loja, o UARP Geral. Esse UARP Geral é o quê? O UARP Geral, eu acho que provavelmente é o... Ah, não. É o UARP... O UARP Geral é onde você vai encontrar diversos sistemas do servidor e utilidades para você. Ah, é tipo o tutorial. É tipo o tutorial. Bom, galera. Depois de muita enrolação ao UARP Geral é onde vai ser praticamente o tutorial. Você vai... Você vai lá nessa UARP e vai aprender tudo aqui no server. Ou pelo menos o básico para você saber interagir com o server, beleza? Tem aqui a UARP VIP. A UARP VIP eu não sei o que é. Vamos clicar nela aqui, já que eu tenho a possibilidade de ser VIP. Seja bem-vindo à loja VIP. Obrigado por ajudar nosso servidor. Fique ligado nos sorteios especiais para VIPs. Bom, a gente já viu que tem uma loja aí de um lado. A UARP VIP, mano, vai ser praticamente, galera, só a loja, beleza? Então vai ser só a loja. Essa aqui é a UARP VIP. Vamos para as próximas UARPs, mano. Galera, nós viemos aqui agora na UARP tutorial, mano. E aqui, galera, ó, tem vários NPCs onde você vai clicar aqui com o botão direito e ele vai dizer para você o que significa tudo direitinho. Como, por exemplo, a loja, a parte de economia, a parte de bot. Essa parte aqui eu não sei o que é, não. Ah, tá, você pode ir PVP contra os bots. Agora que já conhece o servidor, dê uma explorada e veja. Barra teletransportes. Gente, para tirar dúvida, galera, eu vim naquela UARP geral, mano. E aqui é basicamente só para mostrar outros sisteminhas que tem aqui no servidor, como, por exemplo, os pets. E tem esse carinha aqui. Esse carinha aqui é praticamente, ele faz o Efésio, ele faz o encantamento, mano. Deixa eu ver se tem barra encantar. Barra encantar. Tá. Aí, ó, tá vendo? Barra encantar tem tudo isso aí, beleza? Dá para reparar, para encantar. Essas coisas estão muito top, mano. Mais uma vez, um barra UARP. E vamos para UARP MOBS, galera. Acredito eu que nessa UARP aqui vai ter a parte de MOBS, mano. Eu acho que aqui é para matar MOBS, é isso mesmo? Então, galera, aqui a gente vai matar os MOBS. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se aparece alguma coisa. Já para começar a meter a faca neles aqui, ó. Apareceu um porquinho aqui. O X10. Mas não atinge, mano. Tá lagado. Beleza, meus parceiros? Galera, é o seguinte. Aqui no Barra UARP, gente, nesse exato momento aconteceu um pequeno bug. A gente não está conseguindo matar MOBS. Então, a UARP MOBS e a UARP MOBS VIP não está funcionando. Quer dizer, está até funcionando a UARP, mas a gente não consegue matar MOBS lá. Então, eu vim para a UARP Mina. Que, no caso, eu não vim para a mina PVP. Eu vim para a mina da UARP A e B, mano. E vamos testar aqui nossa picareta. Bom, nossa picareta é só bater normal aqui que a gente vai ganhando as coisas. Nossa, e ela é muito rápida, mano. Ah, eu queria uma que fica só... Ah, não. É só segurar aqui, ó. Segurou, ela vai quebrando tudo, como vocês podem ver. Vai quebrando tudo. E depois que quebra tudo, galera, a gente dá um Barra Drops. Dá um Barra Drops e está aqui, mano. Olha só aí, ó. Peguei quase um trilhão só nessa brincadeirinha, velho. Nossa, é muito OP isso aqui, né? Overpower aqui. Essa picareta aqui é dos deuses, mano. Olha isso aqui, ó. Só rodando a cabecinha, tá? Só rodando a cabecinha. Bom, depois que eu peguei isso aqui, velho, eu vou dar mais um Barra Drops. Aqui, ó. Quase outro trilhão, mano. Meu Deus do céu, velho. 800. Beleza, galera. Agora nós viemos para a UARP Celas, velho. E é o seguinte, mano. Olha só isso aqui, velho. É uma prisão, mano. É tipo um Rank Up, só que é um Rank Up muito, muito, mas muito, muito, muito legal, velho. Por quê? Porque é sistema de prisão aqui e tem PVP liberado nas celas aqui. Vai cá, André. Me dá uma pancadinha aqui, vai. Olha aí, ó. PVP liberado aqui, mano. Mas vamos lá, galera. Aqui vai ter celas, né? Como vocês podem ver. No caso, essa cela aqui é a cela do Melon... Alguma coisa aí. Melo Popô. Ah, eu já tô de armadura também. Deixa eu pegar minha super espada aqui. Eu vou dar um... Como é que pega a cela automaticamente? Ah, gente! Eu não posso ter cela ainda porque é só no Rank D, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para a mina. Vamos dar Barra Mina aqui. Eu acho que vai direto. Isso. A gente vai lá para a mina A e B aqui, mano. E vamos tentar dar um Barra Rank Up. Rank Up. Isso, mano. Já vou confirmar aqui. Você precisa de mais. Nossa! Mano, eu tenho 132 trilhões e eu não consigo upar de Rank. Você tá entendendo isso? Ah, é Token que upa Rank? Então vamos... É dos dois, mano. Então vamos lá, galera. Eu vou minerar aqui e eu vou tentar pegar o Rank D já para eu pegar a minha primeira plot. No caso, a minha cadeia lá, velho. Eu vou ser bandido aqui, então. Vamos lá! Vamos lá, minha picaretazinha. Vem a top. Bom, galera. A mina aqui, ela voltou ao normal, mano. E eu vou ver aqui no meu Barra Drops o quanto que eu consegui até a mina voltar ao normal. Caramba, mano! 25 bilhões! Nossa! Mano, mas foi só o tempo que durou aqui enquanto a mina... Nossa, meu Deus do céu! E completamos também, galera, 1 bilhão e 38... Não, 380 milhões aqui de toque, mano. Eu acho que já dá para fazer alguma coisa. Como vocês podem ver, eu estou voando aqui na mina, né, mano? E eu vou aqui fazer o seguinte agora, um Barra Rank... Up! Vamos melhorar aqui o nosso nível de bandidagem. Vamos dar um Confirmar e agora... Nós fomos para o Rank B. Como vocês podem ver, eu acho que eu consigo... Ah, eu acho que não. Acho que não. Aí, fui para o Rank C. Ah, é porque está usando tokens, mano. Vamos tentar ir para o Rank D agora. Aí, fomos para o Rank D. Agora nós já podemos ter a nossa Plot Me. Só que antes disso, galera, a gente vai upar a nossa Picareta, mano. Como vocês podem ver, eu consegui tudo isso com a eficiência 10 e Fortuna 10. E agora, pela experiência do Lucas, mano, qual o melhor que eu começo a upar aqui? O primeiro? Primeiramente, você tem que upar a Fortuna, mano, para level 100. Gente, olha que incrível, velho! Eu vou deixar a minha Fortuna nível 100 de primeira, mano! Tóquens insuficientes? Ah, não, 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 não. Falta um... Falta uma besteira aqui para eu completar, mano. Deixa eu completar aqui, galera! Olha, vamos completar um milhão aqui, um bilhão aqui, na verdade, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha só, galera, acabamos de completar um bilhão de tokens, mano. Está imoral isso aqui, velho. E eu estava falando com os carinhas aqui, mano, e olha só. É o... Existe algum aqui? Eita, aí, caí. Beleza, vamos dar um barra cash aqui, hein? E eu vou aqui na loja cash, eu vou só voltar aqui para vocês verem, que eu estou com 14.900 de cash, mano. A gente vai vir aqui em consumíveis, velho. E olha isso aqui, coletor de mina. Ao usar na mina, ela quebra... Quebra ela... Nossa, não sei ler mais, não. Ao usar na mina, irá quebrar ela inteira, coletando todos os blocos dela com Fortuna 20 mil! Espera aí, agora não, hein, galera? Maldição de Orion. Ao usar em um mob... Não, isso aqui não me interessa. Bust de PVP, bust de toque, bust de habilidades... Galera, depois de muita análise aqui na minha supermente, mega hipermente, mano. E conversando também com o Lucas aqui, diz que o melhor encantamento é o encantamento demolidor. O que é que esse demolidor faz, ô Lucas? Ah, ele quebra toda a camada da mina aqui. Quando ativa, ele quebra toda a camada da mina. Nossa, dá para eu acabar com a mina logo, logo, mano. Então vamos lá. Se você tiver level máximo. Se eu colocar aqui... 10, nível 10. É quanto? Ah, não. Eu preciso desculpar mais. Mais do que nível 10. Deixa eu colocar para nível 100, então. Aí, galera. Para evoluir para nível 100, gente, eu preciso de 1 bilhão e meio. 1 milhão e 600... 1 bilhão e 600 milhões. Então eu vou minerar aqui um pouco nessa mina, mano. E já, já eu volto aqui para upar aqui para demolidor para ver o que é que a gente vai conseguir, velho. Aí, galera. Primeiro vamos dar aqui um barra drops, gente. Cadê? Um barra drops e vamos ver aqui. Olha só isso aqui, mano. É muita coisa, mano. 120 bilhões nós pegamos agora, velho. Meu Deus do céu. Boa, mano. Agora, como a gente já completou ali 1.6 bilhões, a gente já tem como upar a nossa picareta ali a parte de demolidor, mano. Agora, a porcentagem, mano, é muito pouca que cresce. A cada nível cresce 0,0001%. Nossa, mano. Mas vamos lá upar ela para o nível 100, mano. Aí, velho. Agora vamos confirmar isso aqui. Beleza. Agora nós temos uma picareta. Vamos ver qual a porcentagem que está nela aqui. Demolidor 100. 0,01, mano. Nossa. 0,01, nossa. É muito pouco, galera. Mas, de repente, a gente tem a sorte aqui de... De pegar tudo, velho. Deixa eu ver se no meio do caminho teve. Não teve, não. É muito difícil, mano. Boa, galera. Depois de minerar muito, upamos a nossa picareta. Upamos para o rank D. Nós vamos para a parte de prisão, mano. Aqui, vamos... É barracelas, mano. Eu ia para a parte de prisão. Como está de dia, então não vai ter. Então, agora vamos dar um barra... P alto. Aí, agora nós temos a nossa cadeia, mano. Agora nós somos um prisioneiro oficialmente, velho. Nossa, está muito top aqui. Quem é aquilo que está ali, mano? Aí, ó. Ladrão Mestre Spade. Nossa, que desconsideração. Vamos lá, galera. O que é que dá para a gente fazer aqui? Primeiro, eu estou aqui com 50 caixas. É... Uma caixa aleatória. 50 caixas esquecidas. Chegou mais nove. Então, vai de 59 caixas esquecidas. Eu vou dar um barra kit aqui, velho. E lá em barra kit, a gente vai pegar o nosso kit semanal. Que com certeza vai vir outras caixas, mano. Como vocês podem ver aí. Agora nós pegamos mais duas caixas de tokens. Pegamos uma caixa de itens. E pegamos uma caixa dos deuses, velho. Tomara que venha alguma coisa boa para nós, mano. Eu vou abrir aqui essas caixas, galera. E já, já eu digo para vocês o que foi que a gente conseguiu com esse monte de caixa, velho. Até as caixas aqui é OP, velho. Gente, eu abri em torno de dois packs de caixas esquecidas. E, mano, eu consegui 5 bilhões.84 de tokens, mano. E o meu dinheiro aí está com quase 200 trilhões, velho. Isso aqui já é muita coisa no primeiro episódio. Mas ainda tem mais caixa para abrir. Isso aqui é uma caixa aleatória normal. Vamos ver o que é que vai vir aqui, mano. Ah, tem chance de vir caixa GG, caixa esquecida. Vai vir uma caixa esquecida que eu sei. Na verdade, veio 3 caixas esquecidas. Vamos tentar abrir aqui. Vamos ver o que é que vai vir. Bom, gente. A caixa aleatória eu não consegui pegar nada, mano. Mas vamos abrir aqui agora essas duas caixas aqui. Oxi. Bom, gente. Nós chegamos ao final deste episódio, mano. E isso aqui foi muito legal essa aventura. E é o seguinte, velho. Eu quero agradecer aí ao Lucas, ao André por ter participado do episódio. Galera, e se você gostou e quer um segundo episódio aqui, mano. Por favor, deixa aí nos comentários o hashtag Prision, beleza? Até a próxima, galera. E muito obrigado por tudo. Deixa like, se inscreve no canal. E até a próxima. E fui! Fui! E aí E aí Obrigado.